Satisfação representa essa espécie humana Cê sabe que a rima que eu faço é mais bacana Só que hoje aqui não vai ter gincana É Mariano, não vai ser arrastado igual a lama de Mariana Melhor você parar de entender É certo que a batalha agora eu faço pra você Até porque rimando hoje eu apago sua luz É o Gabriel, melhor pedir ajuda pra Jesus Cê tá tirando mano, vai vendo que agora toma pau pro Mariano Da hora a rima de Mariana, vou te falar É que eu sou de São Paulo e eu represento a TPH Dois estados diferentes ou inconsequentes Não conseguem fazer a bala sua mente Aê, entende irmão, cê tá com chave no pescoço Te dou uma chave, chama o Mata Leão Mata Leão, mas aqui cê é um Loki Meu lema é Jiu-Jitsu, cê toma um Armelok Vai entender a força, aqui cê toma um coro E cê sabe que essa é a terra de Malboro Porque cê sabe, entenda que minha proposta Tênis e esse boost vai ser isso e ganha desse bosta Você vai vendo, pega esse crocadilho Bagulho é louco mano, vou trocando até os trilhos É isso mesmo, eu chego na sessão Cê fala de Jiu-Jitsu, parça, porque hoje eu te mando pro chão Entende? Hoje eu te mando pro chão Eu tenho rima boa Já ujou ou não? Aê! Aê! Sabe que eu faço revista Eu amo a sessão Aê! Aê! OU! 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 É cortão, é cortão Terminou, começa Vem DJ Yo, yo, yo E mata ele E mata ele E mata ele E mata ele Aê, mano Hoje eu calo a sua boca Racionais, mato esses dois Olha como a vida é louca Aê, entende você, né, bacana Você vai perder negro Vai começar a fazer drama Aê, tchuzão Você não entende essa Porque bagulha muito doida E eu te expulso dessa peça Aê, mando na base Em final do estadual Esse aqui perdeu Foi na primeira fase Na primeira fase que foi arrastado Você sabe nessa fita Que eu fui prejudicado Porque você sabe Aqui não concretizou Gabriel, vou te espancar E até jejum chorou E você pensou E eu fui sincero Você sabe que Nessa fita aqui Eu prospero Porque você sabe Que nessa fita Eu não ramelo É sete Mas seu cristal E não é belo Aê Eu chego de infinim Aê, aê família Aê, aê Eu sou cachorro e chego de infinim Represento cachorro magro Pros dois escreva música fim Aê Acabou sua jornada Não balança a cabeça Porque você não entende nada É mata leão É papo reto Me chama de leão Que eu sou rei Dessa selva de concreto Aê Eu vou te sacar Irmão Eu vou te ir pra cá Tem emite ruim Daqui não Demorou Eu tô nessa partida Você tá ligado Malu que a rima é concluída Pra você ver Que eu finalizo Aqui na batida Você é o homem na estrada Mas você não recomeça Sua vida Isso que você tem que entender Rapaz É certo que nem ganha Você não é capaz Ele perdeu na eliminatória Ou você é ruim Perdeu no final E foi chorar no camarim Perdeu na final Isso rolou Você também perdeu lá Ah não Ele nem classificou Você tá entenderam Porque eu sou inteligente Tá com a chave Aproveita e tenta abrir sua mente Ele nem colou Que na moral Se ele colasse meu chapa Iria pro nacional Só pra você ver Aqui é adiante Que adianta ser leão Contra a manada de elefante Esse cara é trouxa E traz rima do caderno Eu sou desde raio-x do Brasil Até sobrevivendo no inferno Agora peita É os dois discos aqui na cara Quero ver se você não respeita Você vê que esse cara é um canalha Sobrevive no inferno No céu Menos contra nós na batalha Aí é complicado irmão O rimaeto Manada Esse cara tá valendo Manada mesmo É rapaziada Acho que só faltava aquele empurrãozinho Tá ligado né Por vocês terceiro Jurados Tá e vota Terceiro Laura vota Os dois Mas deu terceiro Terceiro round De parou aí pra ver quem conversa Olha essa Bichinha Quem conversa Nossa Eles começam Rapaziada Vai morrer Não esqueci o nome dos mano É Gabriel Gabriel e Mariano Começam e vai que vai DJ Joga a vibe aí família Daquele jeito E vai morrer E vai morrer E vai morrer E vai morrer É porque aqui eu mando a rima plena É hoje os dois leão E hoje é dia de a caça das hienas Deu pra sacar Eu faço frio Vocês podem ser leão Eu sou Daniel Faço o leão dormir E aí cuzão Cê não entende Vai vindo que agora É o verso que surpreende Cê pode ser elefante E cê vai sentar no poste Cê pode ser elefante Mas cê nunca sela a costa Demorou Aqui é muita treta Ele vai sentar no poste Já você é no colo do capeta É isso que o rap O rap é violento Cê sabe que isso daqui Só vai ser verso santento É Daniel das covas do leão Desde que eu me lembre Já você é da cova Cê não sai pra sempre Então fica na sua Cê tem que entender Essa história de vado Só o seu nome Aleatório Savana Eu mostro a minha voz Elefante Você treme Quando cê tromba com nós Aê Tromba de elefante Deixa eu explicar Porque aqui já falei Eu sou diamante É leão dormir Aqui eu não sou dono Realmente é dormir Esses bosta Já me deu sono Aê Lá mano na moral Sinceramente Você não passou Paga pau Paga pau Então pode vá É elefante Então me chame de Tony já Cê vai entendendo Que aqui cê desencana Mas minha postura aqui Chapa é de Tony Montana Pra você ver parceiro Que aqui você quer fama A tinta do Vasco Mas minha rima Que ele escama Pra você entender É sempre o meu gatilho Gustavo consertando A rima que eu o ensino Eu sou Vasco Sim na moral Eu represento o Edmundo Aê Esse é o flu animal Aê Aê Eu vou pro inferno Aqui setenta Quando eu for pra lá O diabo vai beber água venta Água venta Mas eu sou perverso Ele é Edmundo O nosso livro é de outro universo Então ficando a sua Você tem que entender É Edmundo E hoje acabo com você Vasco da Gama Pelo amor Mano eu não apoio Aquele português colonizador Entende você falando De Tony Montana Deixa eu explicar agora Porque aqui você se engana Nem deu tempo de você se explicar Ô seu otário Tá vendo que aqui Esse é o confessionário Porque se entende Vai ser o nessa parada Se não apoia ele Não apoio você E não tô falando nada Não sei de nada Não sei de nada Pelo amor de Deus rapaziada Chama Gustavo Colombo Nossa Eu tô de cara com Edmundo ainda Chama Gustavo Colombo Aê rapaziada Vocês ouviram firmeza? Hora de votar Laura Camarini Gu e Janão 1 a 0 Vocês Quem gostou do Gabriel E do Mariano Faz barulho Quem gostou da rima do Gu E do Janão Faz barulho 2 a 0